Onda Oeste Oiê, de volta, de volta, no seu Onda Oeste agora com o nosso Onda Esporte aqui ó, pra começarmos bem a semana Onda Oeste A partir de agora, você acompanha Onda Esporte Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo Onda Esporte Oferecimento, cogiu materiais de construção em... Olá meus queridos e queridas, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte Edição especial de segunda-feira, ai que dor de cabeça, viu, nossa senhora Hoje 13 de março de 2023, o signo regente é enfim, é peixe, tá bom, verão, estação e minguante é a fase da lua E a partir de agora, nós trazemos aqui pra você as informações do esporte Tem pessoas aí que estão numa dor de cabeça danada, viu, age um remédio pra dor de cabeça nessa segunda-feira Rosane Morim, boa tarde pra você, boa tarde Mari Boa tarde Gabriel, boa tarde Mari, boa tarde pessoal, eu não tô com dor de cabeça Boa tarde Roseli, boa tarde Gabigol, boa tarde meus atletas queridos do coração Pois é, antes da gente trazer as informações de Cruzeiro, Corinthians, Galo, América Ai, eu tô com dor de cabeça hoje Eu vou falar pra vocês da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento Que tem pra você o melhor em materiais para construção e acabamento Então meu amigo, se você começou a sua construção hoje Você já pode ir lá e projetar toda a sua compra na Cogiu Materiais de Construção E fazer aquele planejamento aí também, fazer uma cotação também, né Mari De ver como é que estão os valores, se realmente o valor tá justo, né Porque na Cogiu tem preço justo, né É verdade, é o famoso orçamento, né Gabs Que a gente precisa fazer antes de assumir uma compra de alguma coisa, né Mas é o seguinte, se você tá procurando materiais de qualidade Tecnológico, tecnológicos para sua nova casa, para sua construção E entrega rápida, pessoal É na Cogiu, passa lá As meninas são todas super preparadas para atender vocês, né Roseli É isso mesmo, toma um cafezinho Faça bons negócios E com certeza você vai voltar É isso, dá um pulinho lá no showroom pra você tá vendo também ali, ó O showroom geralmente é aquele espaço onde já fica montadas as coisas, né Mari Isso, que você pode olhar e falar Hum, gostei de tudo, quero assim lá em casa Pois é, legal, show de bola É isso aí, Cogiu, materiais para construção e acabamento Vamos começar falando aqui então Do Cruzeiro Ai, ai, ai Que não tá tão cabuloso assim Vamos lá Vamos, vamos, Cruzeiro Vamos, vamos Vai ganhar Pois é, Roseli, vamos falar do Cruzeiro O América venceu o Cruzeiro na noite desse sábado 11 de março Pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro Como visitante na arena do Jacaré em Sete Lagoas O Coelho se impôs e bateu a Raposa por 2 a 0 O atacante Aloysio e o volante Juninho marcaram para o triunfo americano Os visitantes deste sábado conseguiram segurar uma pressão inicial do Cruzeiro Nos dois tempos e com segurança abriram boa vantagem no confronto semifinal Aos 24 o Coelho abriu o placar Mateuzinho lançou para o volante Juninho na área Que escorou para o atacante Aloysio O Boi Bandido finalizar com tranquilidade Sem chances para Cabral e marcar para os visitantes O Cruzeiro seguiu com a pressão na volta do intervalo Logo aos dois minutos da etapa complementar O lateral direito William cobrou falta da esquerda De forma direta para a defesa de Cavicchioli O América voltou a balançar as redes no minuto seguinte Novamente com Aloysio que completou de cabeça o cruzamento de Felipe Azevedo Contudo o Boi Bandido estava impedido Ah e assim o assistente anulou o gol Aos 30 minutos o lance mais polêmico do jogo Após checagem do árbitro de vídeo e falta do volante americano Alê em Gilberto dentro da área Foi assinalado o pênalti para o Cruzeiro O atacante cruzeirense estava em posição de impedimento ao receber a bola Com os jogadores posicionados para a cobrança de penalidade E após 4 minutos a arbitragem voltou a checar o lance E anulou por conta dessa irregularidade Pressionado o time cruzeirense começou a ser vaiado Com algumas frequências a partir dos 38 minutos Até com críticas ao ex-jogador Ronaldo Sócio majoritário do clube Que estava presente Portanto assistindo o jogo aí Estava presente Nesse clássico Deixa eu ver onde eu parei aqui Aí tá certo O Cruzeiro não conseguiu ter mais chances claras de perigo Com gritos de olé Surgindo das arquibancadas E a partir A partida então terminou em 2x0 Para os visitantes A volta do confronto semifinal Entre Cruzeiro e América Será no próximo fim de semana No Independência em Belo Horizonte Com mando de campo Aí americano Ainda haverá definição De data e horário Portanto o Coelho Já tinha uma vantagem na semifinal Por conta da campanha Na fase de grupos Caso haja empate no saldo de gols Ao fim do confronto O América avança à final O vencedor duela com o Atlético Ou o Atletique Na decisão do Mineiro Antes da semifinal O time americano enfrenta o Santa Cruz Da terça-feira dia 14 Às 21h Ou seja Às 21h30 Às 21h30 Às 21h30 da noite Em casa No Independência Pela segunda fase Da Copa do Brasil Já o Cruzeiro Só volta a campo Para a volta da semifinal Contra o Coelhão Deu ruim então ontem Viu? Olha Esse lance aqui Do árbitro Que a gente falou aqui agora Eu estava assistindo o jogo Nessa hora E aí foi aquela coisa Marcou Ai foi pênalti Não foi falta Aí quando o V voltou atrás Não não foi falta não Foi pênalti Olhei ali de novo Deu tudo certo Foi pênalti A hora que estava todo mundo pronto O juiz Não mas peraí Que parece que não foi Nem falta nem pênalti Parece que estava impedido Gente Nessa hora Focalizou o Ronaldão Ele estava rindo Ele estava rindo Fazendo assim Olha com a cabeça Balançando a cabeça Mas a gente vê Que aquele sorriso De ódio No coração De raiva Na mesma hora Que aconteceu E a câmera foi lá nele Nossa Mas ele estava bravo E ele estava reclamando Que a torcida Não tem paciência Está sendo muito ingrata Ninguém tem paciência Com ele Ele está reclamando Sobre isso aí Sabe Pois é Mas é porque o Cruzeiro Também não anda Não anda bem E quando o time Tem Não está bem A torcida cobra mesmo Gente Não adianta Ainda mais Campeonato Campeonato Mineiro Um time do tamanho Do Cruzeiro Entendeu Com tudo que tem sido feito E teve um comentarista Que falou Que o time do Cruzeiro Não é De A Da série A Não Nossa É Eu discordo Eu acho que o time Está numa fase De remodelagem Do time De montagem Os jogadores Estão chegando Inclusive Teve um jogador novo Que chegou no Cruzeiro Recente E é isso O time está procurando Achar o seu lugar O que faltou Gabs Para o Cruzeiro O que você analisa Que faltou O gol Faltou Não Mas só gol Não Geralmente falta mais coisas Falta vontade Falta Sei lá Falta acertar passe O Cruzeiro O Cruzeiro faltou Personalidade Para o time do Cruzeiro De pegar a bola E ser inteligente Com a bola nos pés Fazer as viradas de bola Aquelas enfiadas de bola Que você pega ali No meio de campo E tenta fazer uma enfiada Não vai funcionar Meio de campo não funciona Não adianta Não vai funcionar Lateral Roda a bola Roda a bola Vira de um lado para o outro Faz o cara correr Joga na área Para ter oportunidades Também de bola aérea Numa oportunidade Numa dessas Tu vai lá e faz um gol E muda totalmente O jeito da partida Mas não pode também tirar A boa campanha Do Coelho A América está vindo O time está bem entrosado Eu havia comentado aqui com vocês Na semana passada Em relação a isso daí Eu falei para vocês O América vem vindo De bons jogos Tem uma campanha Sensacional Então não vai ser Eu como cruzeirense Queria que o Cruzeiro ganhasse Obviamente Mas eu fui realista Com vocês aqui E até adiantei Que poderia perder O Cruzeiro esse jogo É verdade, Gabs E aconteceu, né E aí o Ronaldo ficou bravo A torcida também está brava Mas ainda tem um jogo De volta A gente entende perfeitamente A questão da torcida Porque ninguém quer pagar o ingresso Para ver o time perder, né Mari? Não, com certeza O ingresso no valor de quanto? R$135,00, Daniel? Era entre isso, né Entre R$400,00 e R$135,00 Mais o deslocamento, né Mais a viagem Entre R$40,00 e R$135,00 É isso aí, Roseli Roseli está lembrando Da informação que nós tivemos aqui É, mas qualquer valor Que você paga, né Você quer ver o seu time Sair bem, né Não, como você disse Ficar sem personalidade E sem força ali Sem fazer gols Eu vou até falar uma frase Do Vinícius de Mello Amigo meu Cruzeirense doentão Ele falou assim Se eu que estou assistindo Pela televisão Já estou com raiva Imagina se eu tivesse pagado Para ir lá assistir O Cruzeiro perder Nossa senhora Dá certo É verdade É por isso que reclamam tanto Quando acontece Imagina quem foi lá Assistir o jogo Com a esperança De ver o Cruzeiro Mudar a cara do jogo ali Em determinado momento Imagina só Como é que fica a frustração De quem foi A gente entende Acaba entendendo um pouquinho também Imagina o Ronaldão Que mora na Europa Imagina o cara Faz três dias Que está viajando Para chegar e ver o time Tá certo Então vamos falar De mais informações Vamos lá Teve mais jogo Viu Gabs No campeonato Teve rodadas por aí É Mas não foi bom não também O Galo também Entrou em campo né Roseli Não chegou a me deixar Com dor de cabeça Mas não foi bom É O Galão da Massa Também entrou em campo Qual que foi o horário Que o Galo jogou Sabe Roseli Vamos falar então Quatro horas Vamos falar aqui então Do Galão e Atletique De olho na Libertadores Vamos falar do Galão então Roseli Com essas informações maravilhosas De olho na Copa Libertadores O Atlético poupou titulares Neste domingo 12 E perdeu por 1 a 0 Para o Atletique Na partida de ida Da semifinal do campeonato mineiro Jonathan de pênalti Marcou o único gol No estádio Joaquim Portugal Em São João del Rey Os dois principais lances Da partida Aliás Foram em penalidades contestáveis Assinaladas pela arbitragem Olha que coincidência No primeiro tempo Os donos da casa Aproveitaram e marcaram Na segunda etapa Hulk Que entrou no decorrer do jogo Chutou na trave Foi a primeira derrota Do Atlético em 2023 Sob o comando do Eduardo Do técnico Eduardo Codé O time tem 7 vitórias 4 empates E este revés Na semi-estadual Ao longo do primeiro tempo O Galo teve maior posse de bola 62% Trocou mais passes 226 a 84 E finalizou mais 8 a 6 Jogou bem Mas foi menos eficiente Do lado contrário Encarou uma equipe Que impôs desde o início A rotação máxima O Atlético brigou intensamente Por cada bola E por vezes Chegou até a flertar Com cartões Mas a alta voltagem Deu resultado Minutos depois De acertar uma bola Na trave Os donos da casa Tiveram um pênalti A favor Já nos acréscimos A bola bateu No braço Recolhido De Hever A arbitragem Assinalou a penalidade Com auxílio do VAR E sob protestos Do Atlético Na cobrança Jonathan venceu Everson E abriu o placar 1 a 0 O Atlético Se viu dominado Pelo Atletique Na volta Para o segundo tempo Embora não conseguisse Levar tanto perigo Ao gol Adversário O time da casa Manteve a bola No campo De ataque E aparentava Estar confortável Com a dinâmica Do jogo Nos primeiros minutos O galo Ainda tinha dificuldades Quando Aos 29 minutos A arbitragem Marcou o pênalti Também muito questionado Após a bola Bater no braço De Douglas Silva Na cobrança Hulk acertou A trave Dali em diante O Atlético Pouco conseguiu criar O jogo lento E com muitas paralisações Seguiu até o fim Melhor para o Atletique Que festejou Muito a vitória E aumentou A esperança De uma histórica Vaga na final Contra a América Ou o Cruzeiro A partida de volta Será no Independência Em Belo Horizonte No sábado 18 E às 16h30 Com o resultado O Atlético Joga por dois resultados No segundo jogo Vitória Ou empate Ao galo Qualquer triunfo serve Antes O Atlético Tem uma decisão Pela terceira fase Da Copa Libertadores O time alvinegro Recebe o Milionários Nesta quarta-feira 15h às 21h30 No Mineirão Pela partida de volta Da terceira fase Pois é O jogo marcado Por muitas polêmicas Né Roseli Então E pênaltis como Também foi O do Cruzeiro Aí também Né Pois é gente O Hulk Errando um pênalti Foi horrível Já começa por aí A gente nunca acredita Né Assim Às vezes é até injusto Com esse tipo de atleta Porque os caras Acertam 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 Beleza Uma vez que erra Fica todo mundo Ai mas ele errou Mas ele errou De vez em quando acontece Né Fazer o que A pressão é muito grande Mas a gente nunca imagina Que isso vai acontecer Né O pênalti A gente Né Principalmente o pênalti Né Pô Tá com a bola parada ali Pertinho do gol E desperdício Pois é ele acertou Foi a trave Dessa vez Tem todos os outros jogos Pra passar por uma situação dessa E aí logo numa Num jogo importante Como esse E aí vai Acontece né Acontece de tudo também né Roseli A gente vê o Cruzeiro Vê o Galo também Várias reclamações aí Da arbitragem E mesmo com o Vara ali Ainda tem essas polêmicas Ainda né É Esse do braço recolhido Do jogador Eu vi Esse lance aí Eu vi eles falando Sobre essa polêmica Porque eles O cara realmente Ele tá com o braço Um pouquinho pra trás Fora do corpo Mas ele tá com o braço recolhido Ele não tá com o braço esticado Mas mesmo assim Bateu E foram ver no Vara E foi dada a penalidade Né Então Fazer o que? Viu no Vara Aí não tem jeito Aí não tem como você Não tem como a gente Falar que não Porque Teoricamente É um instrumento Que é exatamente Pra não Não ter dúvidas Né Que ele chega Aproxima Faz tudo em câmera lenta Tal Pro juiz Ele saber Se foi ou mesmo Ou não Depois disso Não tem mais o que fazer É Tinha que ter uma forma Né Carol Se o jogador Tiver nessa posição Não é pênalti Ou se tiver com o braço Um pouquinho pra frente Aqui É pênalti Pra ser um negócio 8 ou 80 Porque se deixar A interpretação Do árbitro Tipo assim Cada um pode Interpretar o negócio De uma forma Né velho Mesmo que o cara Seja um profissional Que esteja ali Apitando E mesmo com o VAR Que é capaz De chegar tão perto Da jogada E até em câmera lenta E muitas vezes Tenho certeza Que acontece ali Altas tretas Durante o jogo Porque uns falam Que foi O outro fala Que não foi Com certeza Isso acontece Entre os árbitros E aí divide aquele monte De opiniões Certeza É verdade Mas aí ó Vamos ver O Galo ainda tem Uma coisa muito importante Essa semana Tem um jogo Importantíssimo Essa semana Que é da Libertadores É o jogo de volta Né com o Milionários Na quarta-feira 15 às 21 horas E 30 minutos No Mineirão Então a gente aguarda Aí toda a torcida Lá né Fazendo aí Força pro Galão Fazer bonitos gols Assistiu o jogo Roseli esse Do Galo Não Não conseguiu Eu sofro muito Pois é Eu também sou dessas Eu não gosto de assistir Jogo do Corinthians Eu sofro muito Entendeu Então eu prefiro Não assistir Vou olhando ali O resultado É Eu também sou dessas Eu prefiro assistir Jogo de outros times Do que do meu time Sim Com certeza Eu sofro Desespero gente Isso aí eu prefiro Não ver Vou olhando ali Resultado Aí quando eu vi Um a zero O que que faltou Pro Galo Dani O que que faltou Meio de campo Meio de campo É isso aí E o A diferença entre Cruzeiro e Galo É que o Cruzeiro Perdeu por um Perdeu por dois gols De diferença né E o Atlético Perdeu por um E então Isso quer dizer Que fica mais fácil Do Galo reverter Essa situação Ainda mais depois Desse outro jogo Da Libertadores E o que o time Pode entrar Que o Pode estar com o titular Colocar o time titular Isso aí também Eu acho que pensou Nessa situação aí É verdade Vamos ali no intervalo comercial E voltamos com mais informações Do esporte Aqui na nossa Onda Oeste Multiplataforma Combinado ou Rosane Amorim? Vai ter polêmica Super combinado No próximo bloco Vamos falar dessas polêmicas aí Porque o pessoal Tá de cabelo em pé Viu Mari? Oi, de volta, de volta Com o nosso Onda Esporte No oferecimento Cogio Materiais para construção E acabamento Aqui estamos nós Eita Com as informações Do esporte pra você Mais uma edição Do nosso Onda Esporte Estamos ao vivo Pelo rádio Também na internet Através das nossas Plataformas E agora Chegou a vez De polêmica Aqui na programação Viu, Roseli? É, vamos falar Das polêmicas aí No Atlético Versus Atlético O jogo entre Atlético e o Atlético Teve momentos tensos Tanto dentro Quanto fora de campo O único gol Da partida Foi marcado De pênalti Quando o VAR Chamou o árbitro Ronei Cândido Alves Para rever Um lance de Hever Na área Em que a bola Teria batido No braço Do experiente zagueiro O lance gerou Muita reclamação Já que o jogador Estava com o braço Para trás Do corpo No momento em que A bola bateu No membro Do defensor Segundo a regra O árbitro Deve marcar Pênalti Se Abre aspas Braço E ou mão Distantes Do corpo Ou fora Ou fora da linha Do corpo Mesmo ocidental E ainda O VAR Deve chamar O árbitro Principal Apenas quando Existe erro Claro Do dono Do apito No momento do lance Roney Apontou No jogo Em entrevista Hulk Reclamou De um lance No final Da partida Em que O árbitro Marcou Uma falta Do atacante Sobre Rômulo Que alegou Ter sido Atingido Pelo braço Do camisa 7 No rosto Abre aspas Com todo o respeito Aí ao time Do atletique Que é um time Muito bem organizado Parabenizar Toda a direção Do atletique Mas tem jogadores Que esperam Esses jogos grandes Para querer crescer Velho Pô Os moleques Tem que trabalhar mais Não é porque É o Hulk Fulano Ciclano Que tem que aparecer Tem que aparecer Jogando bola Aí faz uma faltinha E quer intimidar Fecha aspas Iniciou ele Em entrevista Ao Premier Abre aspas Eu ganhei o que eu ganhei Ralando pra caramba Respeitando Entendeu Respeitando Mas tem muito moleque Que infelizmente Não vai conseguir Sair daqui Velho Porque a cabeça É pequenininha E acha que é Grande jogador Completou Eu só falei Para o cara Pô Não bati no seu rosto Velho Não precisa disso Ele Não Não Sei que foi sem querer Não bateu no meu rosto Eu falei Pê E depois vem querer Se crescer E mandar Eu tomar Naquele canto Pelo amor de Deus Nem sei o nome do menino Com todo respeito Mas tem que Existe a hierarquia Tem que respeitar Se não respeitar Não vai sair Para lugar nenhum Fecha aspas Completou Final Correr risco É uma realidade É uma realidade É uma realidade E chata No futebol brasileiro Isso é muito chato A hora que o time Começa Naquela enrolação E aí cai E fica cinco minutos Rolando de um lado Para o outro Entendeu Isso é chato E aí os jogador Só vê quando é do time Do time contrário Quando é o dele Está tudo bem Pois é É uma maneira Que todo mundo faz A maioria das pessoas Fazem Quem está no futebol Quando está ganhando Não quer ficar Correndo risco Vai atacar E deixar ali O contra-ataque aberto Você não vai querer fazer isso Então fica ali Tocando bola E volta a bola Vai até no meio de campo Volta para a defesa E aí fica aquele jogo Assim Chatão de assistir mesmo É isso aí É isso Eu acho que É o seguinte Eu acho não Tenho certeza É Insultar Às vezes tem alguns insultos ali Os jogadores Acontece isso mesmo Fica insultando o outro ali Eu já joguei futebol Dessa forma Já disputei assim E aí os carinhas Ficam ali E tal Agora Existe uma coisa Que se chama respeito E isso a gente tem que ter Tanto no futebol Quanto fora dele Né Então Faltar com respeito Falar palavras de baixo escalão Isso daí fica meio feio Fica meio Leva ao extremo ridículo A situação Né Então isso daí Eu acho que não deva Não deva acontecer Tá Vamos lá falar do Cruzeirão E se tem polêmica De um lado Tem polêmica do outro também Tem Bom é isso aí Cruzeiro em América Após a derrota do Cruzeiro Por 2 a 0 Para o América Neste sábado dia 11 Na Arena do Jacaré Com a boca fechada E felizes Aí sim teríamos um problema Isso demonstra Que a equipe Tem rebeldia Sabemos que Erramos E pronto Assumir a responsabilidade É o mais importante Explicou Tem que saber E não podemos esquecer Mas Fica muito ruim Quando perdemos Porque aparece Culpa do treinador Parece culpa do treinador Cruzeiro tem um problema Muito grande E econômico E eu posso Querer o melhor Jogador Mas o Cruzeiro Não pode me trazer Quero o melhor jogador Mas o Ronaldo Não pode contratar Porque tem uma dívida Muito grande Fecha aspas Novamente Iniciou Vou falar uma coisa Para o torcedor E eu vou ser duro Vai ser duro Para mim Porque o torcedor Vai xingar o Pesolano Mas eu quero falar Algo do coração Quero falar Algo do coração Gosto de falar Do coração Amo o torcedor Do Cruzeiro Me sinto muito Identificado Com ele Como cobram Tem que cobrar É uma equipe gigante Mas não esqueçam Que o Cruzeiro Está na Série A E se não Chegasse o Ronaldo Cruzeiro Estaria na Série B Ou Estaria na Série C Isso não podemos Esquecer Não podemos Ter uma memória Tão curta Completou Pesolano Também afirmou Que o torcedor Vai sofrer Né Durante Diante Do atual Contexto Do Cruzeiro E também Também vamos sofrer E falamos Que vamos sofrer Para sofrer Não este ano Para sofrer Dois Três anos Vai sofrer Está bem Tem que ter coragem Para ser treinador Do Cruzeiro Hoje Tem que ter coragem Para ser dono Do Cruzeiro Hoje Tem que ter coragem Para vestir a camisa Do Cruzeiro Hoje É verdade Tudo isso que ele falou É verdade Mas né gente Não deve ter sido fácil não Eu na hora que eu vi A cara do Ronaldo Na transmissão da TV Eu fiquei imaginando O que ele ia chegar Naquele vestido E falava Bonito Hein Mas que beleza Gente Imagina Ele deve ter dado Uma bronca Daquelas Nos jogadores Também E fora na arbitragem Também Porque ele saiu Bem pé da vida Ali do camarote dele De onde ele estava É o time do Cruzeiro Tem que vestir mais A camisa do Cruzeiro Abraçar a situação Todos são profissionais Para quem joga futebol Dar um pouquinho mais De cada um De si Ia melhorar um pouquinho Já Ia melhorar O Cruzeiro Ia ficar mais competente Pois é Esse negócio do Pesolano Também Falar Olha vai sofrer Dois Três anos Eu entendo Até que seja Uma posição Bem realista Dele Mas é difícil Escutar Esse pro torcedor Falar Poxa Mas com todo Esse elenco Que vocês trouxeram Mesmo assim Vai ficar nisso Durante três anos Ainda não E as palavras Tem poder Exatamente Vai ficar Vou sofrer Não Vamos correr atrás Vai ser tudo lindo Pô É Tem que ter um incentivo Também ali né Roseli Eu acho Pois é Foi um outro esporte Hoje mais de polêmicas Para vocês Não tivemos aquelas notícias Tão boas assim Mas foi com grande privilégio Que a gente trouxe Que trouxemos aqui para você Essas informações Nessa segunda-feira Infelizmente a gente tem que viver A realidade né Roseli Não tem como fugir Assim como a segunda-feira É isso mesmo E graças a Deus Não deu tempo de falar Sobre o campeonato paulista Mas amanhã a gente fala Para falar dessa vergonha Que foi o jogo do Corinthians Como diria Boris Casoy Isso é uma vergonha É isso aí Roseli Um grande abraço para você Preciso fechar o nosso programa Falou Gabs Valeu Obrigada Valeu Mari Um abraço para você E valeu pessoal Amanhã a gente está aí de novo Meio dia e meio Trazendo muitas notícias Do futebol para você Do esporte É isso mesmo Obrigada Roseli pela companhia Valeu demais Gabs Amanhã 9 horas da manhã Eu e Gabigol Show da Onda Coladinho no Onda Esporte Valeu Valeu turma Boa semana para todo mundo E vamos juntinhos aqui Com a sua Onda Oeste sempre E está chegando o próximo Na parada aqui André Freitas O nosso querido E famoso Bancinha na área Onda Oeste Você ouve